As plantas permanentes, mais conhecidas como artificiais, estão cada vez mais presentes nos ambientes. E acredite ou não, é uma tendência mundial cada vez maior. Mas plantas artificiais não são fora de moda ou sem vida? Oi, tudo verde aí? Eu sou o Bruno da Vertical Garden e vou esclarecer esse assunto para vocês. Você pode até não acreditar, mas as plantas artificiais estão sendo utilizadas em todas as amostras. Grandes escritórios, shoppings, hotéis e incríveis projetos como o Hotel Inn em Las Vegas. O quê? Você não sabia que essas plantas são permanentes? Pode acreditar. E além de serem idênticas às originais, em textura, brilho, formato e até os veios das folhas, elas são perfeitas para locais internos. E acredite, custo de manutenção é zero. Mas Bruno, eu ainda não estou confiante para colocar no meu projeto. As plantas permanentes são uma verdadeira arte em cor, movimento, detalhe ao toque, semelhante às naturais. Muito diferente daquelas artificiais empoeiradas da 25 de março. Quem passa pelo aeroporto de Dubai, comprova. Importado dos Estados Unidos e China, as plantas permanentes se tornaram um produto premium. E vem fazendo parte dos grandes e sofisticados ambientes. Conheça mais sobre as plantas permanentes e aplique nos seus projetos. Se esse vídeo te ajudou, vem falar com a gente. Queremos tirar suas dúvidas, te conhecer e te auxiliar no seu projeto. Tenha mais verde na sua vida.